E a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia está cor de rosa e o motivo é a prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa já tomou conta da unidade de saúde e de quem passa por lá. A Santa Casa de Misericórdia realiza durante o dia de hoje um ciclo de palestras para pacientes, funcionários e a população em geral sobre o câncer de mama. O tipo de câncer mais comum entre mulheres no Brasil e no mundo. E segundo dados do Inca, estima-se o surgimento de 57.960 novos casos por ano. Hoje em dia tem muitas pessoas ainda resistentes a fazer o exame para estar diagnosticando o câncer de mama e para estar conscientizando mesmo os funcionários, a população, estar trazendo informações em relação ao tema do Outubro. A palestra de abertura foi conduzida pela cirurgiã dentista Eleni Zelena sobre as manifestações na boca e cuidados necessários com pacientes oncológicos que estão em tratamento de rádio ou quimioterapia. Um paciente que começa um tratamento de quimioterapia com algum foco de infecção na boca, por exemplo, uma cárie muito extensa, quando a imunidade dele cair, que a quimioterapia pode provocar uma queda da imunidade. Esse foco de infecção pode se transformar em uma infecção mais séria local ou até sistêmica. Pode provocar uma infecção generalizada nesse paciente, que se não for controlada pode levar até a óbito. A Dinamara é uma das palestrantes e conta como superou o câncer de mama há oito anos atrás. Eu consegui detectar bem cedo e um diagnóstico precoce. Com isso, eu consegui realizar 36 rádios, 6 quimioterapias e fiz a cirurgia para a retirada do nolo. Quero pedir que todas as mulheres participem dessa campanha com bastante fervor, que elas acreditem que nunca desistir.